Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou o Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e estou aqui para trazer um vídeo para vocês, dessa vez, de Pensando Alto, de uma coisa que tem sido trabalhada por mim, na minha cabeça, em alguns dias, e achei interessante trazer para vocês. É algo que vem se construindo a partir de algumas leituras, mas, recentemente, eu acabei tirando algumas conclusões interessantes e resolvi trazer para vocês aqui um Teorizando sobre a Psicologia das Formas Pensamento. É algo muito interessante, que eu acabei organizando melhor, reunindo alguns assuntos que eu acho que vão ter muito a ver entre Psicologia Analítica e a Teoria das Formas Pensamento da Teosofia, e que dá muito pano para a manga e vai ser muito interessante, vocês vão gostar. Vocês vão ver como algumas coisas se encaixam muito bem e como elas podem criar uma visão de mundo bem interessante. Vocês não vão encontrar isso em livros diretamente, porque são conclusões que a gente está tirando, teorizações que a gente está fazendo, que podem ser válidas ou não. Espero até que vocês comentem se vocês concordam, ou se tem ideias similares, ou se tem algumas coisas para complementar sobre isso que eu vou falar aqui. E acho que vai ser interessante vocês também contribuírem com a gente sobre isso. E vocês vão gostar, porque, apesar de ser um conteúdo que está nos livros, para que a gente não ache que eu estou sendo pretencioso, dizendo que eu vou trazer uma coisa completamente nova, são conteúdos que estão nos livros, mas eu estou fazendo associações, conexões de universos diferentes, de universos de aprendizagem diferente, de epistemologia diferentes, que podem construir um pensamento novo a partir de pensamentos anteriores. Então, tudo isso logo depois da nossa vinheta. Segurem aí, tá? Bom, eu quero começar dizendo para vocês que eu não sou psicólogo, mas talvez seja o não psicólogo que mais goste de psicologia, que mais goste de estudar psicologia. E uma coisa curiosa é que eu tanto gosto de psicologia cognitiva, quanto psicologia analítica. Considerando, não que os universos são todos da psicologia, se resume a esses dois, mas claro que eu só vou poder falar aqui de coisas que eu já estudei, que eu tenho condições de falar sobre o assunto. Psicologia analítica, a gente pode dizer que é aquilo que eu representaria aqui, a parte da psicologia profunda ou da vertente psicanalítica da psicologia. Eu não estudei muito Freud, tenho algum conhecimento mais superficial do Freud, mas estudei bastante Jung e vou trazer um pouquinho dos elementos de Jung que vão ajudar a gente a compreender nessa parte, nessa vertente da psicologia profunda. Já na parte da psicologia cognitiva, eu estudei bastante por conta do meu doutorado, que eu fiz um doutorado sobre inteligência arquitetônica, então por isso eu vou até fazer algumas pequenas referências à parte criativa da arquitetura, que foi a que eu estudei bastante, mas primeiramente então eu queria só dizer a vocês que a primeira visão que a gente quer fazer nesse estudo do Teorizando a Psicologia das Formas de Pensamento é que tem uma parte que é cognitiva e outra parte que é analítica, ou vamos dizer assim, ou de psicologia profunda. E aí eu começo dizendo assim, que tem uma coisa que eu estudei muito dentro da minha área de arquitetura que é sobre os géons. Os géons é uma teoria associada à psicologia cognitiva que é de Irving Biedermann. Na verdade, o Irving Biedermann, que é o inglês, ele trouxe a teoria dos géons que seriam assim, geometrical ions, que é como se fossem partículas de geometria que tem na nossa cabeça, como se fossem arquétipos de formas que a gente traz de memória no nosso pensamento que ajudam a gente a reconhecer os objetos. Não é a única teoria, óbvio. Eu adotei essa porque eu percebi que muita coisa é acontecendo dentro da área de arquitetura da nossa criação que faz sentido em relação a essa teoria dos géons e tem a ver com a teoria dos atributos da psicologia cognitiva, tem a ver com a teoria dos esquemas e que diz respeito a elementos, estruturas, padrões mentais que a gente tem que ajudam a gente a classificar, a reconhecer, a assimilar, a interpretar e até tirar conclusões de determinados objetos que a gente vê à nossa volta. E eu digo que esse é um primeiro ponto que tem tudo a ver com as formas de pensamento. Por quê? Porque se essa teoria é verdadeira, ainda não se bateu o martelo em relação a isso, a gente pode dizer assim que aquela ideia de que a teoria do gabarito, por exemplo, que é uma das teorias cognitivas de reconhecimento de formas, se eu olho para uma forma e só reconheço que se eu tiver gabaritos na minha cabeça que vão fazer superpor a forma que eu estou vendo, a forma que eu tenho na minha mente, eu vou ter que ter uma capacidade de memória muito maior do que a que nós temos para ter um gabarito tão gigantesco para reconhecer todas as formas que existem. Então essa teoria já, para mim, pelo menos estaria descartada. Tem teóricos que ainda consideram que é válida essa teoria dos gabaritos. Mas a teoria dos atributos, que você considera atributos de formas, então formas geométricas, você olha os cantinhos, você olha os objetos e vai associando as formas que a gente já tem na nossa memória guardada. Não seria propriamente todas as formas, por isso não exigiria uma capacidade de memória tão grande, mas a memorização dos atributos é mais ou menos parecido com o que acontece com as formas dentro da nossa área de atuação arquitetônica. A gente tem imagens que são rasterizadas, ou seja, em pixels, que são matriciais, vamos dizer assim, e algumas que são vetorizadas. As matriciais são aquelas que têm um quadradinho por quadradinho, então você tem que registrar na memória quadradinho por quadradinho dos pixels. Quando você tem atributos, quando você tem vetores, você localiza o ponto no espaço, você indica uma seta, uma direção para mostrar uma linha e não ponto por ponto, então você tem menos informações para poder ter o mesmo resultado, e até com mais precisão, pelo menos na parte gráfica, porque você tem uma riqueza maior de detalhes do resultado final. Então, associando um pouco a isso, a gente pode dizer que a teoria dos atributos da memorização seria a gente já ter alguns atributos de formas na nossa cabeça que seriam arquetípicas e que ajudariam a gente a reconhecer formas. Dentro da teoria da arquitetura, a gente tem um autor, que é o Christoph Alexander, que trabalhou muito esse Notes on the Synthesis of Form, que ele trabalhou muito com a teoria dos esquemas e ele trabalhou também até chegar a uma teoria que é da linguagem dos padrões, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui agora, porque ele considera que a gente precisa reconhecer alguns padrões e trabalhar com esses padrões, minimizando a quantidade deles, para que fique mais fácil para a gente trabalhar na hora de fazer um projeto. Então, alguma coisa mais ou menos parecida de você não precisar dessa capacidade de memória toda para poder reconhecer tudo que existe à nossa volta. Então, seria a teoria dos esquemas. Tem associação com o behaviorismo, tem porque tem aquela coisa do estímulo-resposta, tem aquela coisa de você saber, ver pela percepção alguma coisa, alguns elementos, e a partir desses elementos a gente tem condições de fazer algum tipo de reconhecimento, de uma forma. Quando eu falo de reconhecimento de forma, gente, eu estou dizendo assim, quando eu olho para um rosto de uma pessoa, eu reconheço ele, mesmo que ele esteja de lado, um pouquinho de cima, um pouquinho abaixo, porque a gente tem a capacidade de reconhecer os atributos da forma. Isso é, muitas vezes, um grande desafio para os psicólogos cognitivos entender como é que a gente é capaz de fazer esse tipo de reconhecimento de forma. Isso eu estudei muito no meu doutorado, porque a gente trabalhou muito com essa questão das habilidades específicas do arquiteto, o reconhecimento de formas, a capacidade de trabalhar com formas espacialmente, etc, etc. E eu quero dizer a vocês que, antes de mais nada, preciso falar para vocês a respeito desses dois livrinhos aqui, que tem a ver com esse assunto que a gente está abordando. Se a gente quer estudar formas de pensamento, alguém poderia dizer, estude o livro formas de pensamento aqui, mas que agora todo mundo está chamando formas de pensamento, porque é uma maneira melhor de entender, de entender como uma coisa específica, formas de pensamento, não algo que é uma junção dessas duas palavras, forma e de pensamento. E aqui, esse outro livro não pode deixar de ser lido também, porque ele traz informações vitais, esses livros trabalham juntos, não podem ser vistos separadamente. Eu até posso dizer a vocês que já tem outros lançamentos dele. Tem esse aqui dos formas de pensamento, o homem visível e invisível, não. Mas esse aqui da editora do conhecimento, que até suprimiu algumas partes, que achou não muito válidas nos dias de hoje. A gente sabe que, no mundo politicamente correto, tem muita coisa que hoje a gente considera que pode ser difícil de aceitar, de compreender. E este livro que teve uma revisão mais recente, não tão recente assim, mas mais recente do que a outra editora Pensamento, ele acabou excluindo algumas partes. E essa é uma outra edição da editora Madras, que até mudou um pouco o título, Formas Pensamento, Criações Mentais por Meio de Matéria Fluídica. Não é muito uma linguagem da teosofia, não, é mais uma linguagem espírita, essas formas políticas. Mas é interessante que eu leia um trechinho aqui, deste livro, para vocês entenderem as associações que eu vou fazer. É importante que a gente diga que existe, por exemplo, três classes de formas de pensamento, que é caracterizado nesses livros, e aí é importante que a gente fale dessas três formas, para que a gente saiba como elas se associam a vários conceitos da psicologia, tanto cognitiva quanto psicologia analítica. A primeira delas é a forma que eu estou chamando de forma projeção, que está dito aqui, que são as formas que produzem a imagem do pensador. Então, está descrito aqui, quando o homem se imagina num lugar distante, ou deseja ardentemente estar neste lugar, ele cria uma forma pensamento, com a sua própria imagem que aparece ali. Chamo só a atenção que aqui está a forma de pensamento, mas eu estou lendo forma de pensamento, porque eu já estou adotando a linguagem que se usa mais hoje. Então, isso aqui é mais ou menos o seguinte, se eu me imagino em algum lugar, se eu não estou em casa, eu estou desejando estar em casa, ou eu estou querendo estar em casa, forma-se uma imagem minha em casa, de repente até deitado na cama, descansando como eu gostaria de estar. Isso se forma com a matéria mental que nós temos, que é não local, inclusive, a matéria mental. Então, ela pode estar em qualquer lugar, a mente da gente. Quando a gente pensa, por exemplo, no Japão, e conhece um lugar no Japão, e tenta se imaginar num lugar no Japão, alguma energia nossa vai estar lá. Pode ser que não tenha uma forma nítida da gente lá, mas vai aparecer alguma energia lá, para quem é um vidente, e consegue enxergar o plano mental. Então, é interessante saber isso, porque isso é uma das formas pensamento. Não é aqui o livro mais destrincha, porque para esse tipo de ideia, a gente vai saber que cada forma pensamento que vai surgir é de acordo com o tipo de pensamento, ou a imagem que a pessoa está gerando mesmo. Então, por isso que ele não precisou detalhar e falar de formas específicas que o livro trata. Um outro tipo de forma pensamento que existe, a número dois, são as formas que produzem a imagem de um objeto natural. Então, a gente chamou aqui de forma visualização. Então, é assim, quando um homem pensa num amigo, ele forma dentro do seu corpo mental uma imagem diminuta desse amigo, que frequentemente se exterioriza e comumente flutua no espaço diante dele. Do mesmo modo, se um homem pensa num cômodo, numa casa ou numa paisagem dentro do seu corpo mental, se formam imagens diminutas desses objetos que logo se exteriorizam. O mesmo sucede quando a imaginação está em atividade. Olha que interessante. Então, para a gente, da área da arquitetura, é bem importante isso, porque assim, quando a gente projeta, está projetando alguma coisa, vamos supor, alguém está na prancheta ou no computador projetando alguma coisa, aquilo que ele está projetando se representa no corpo mental como uma imagem diminuta, um vidente capaz de enxergar o plano mental, ele vai ver aquela imagem aparecendo, surgindo ali. E segundo está dito aqui, mais adiante no livro, num processo criativo, quando a gente pensa em um romance, aquele personagem que o romancista que está escrevendo imagina ele, visualiza aquele personagem, aquela imagem do personagem surge no plano mental da pessoa que está criando e às vezes é algo duradouro, permanece algum tempo, se a pessoa está construindo um livro ao longo de alguns anos ou de alguns meses, aquilo está voltando na cabeça, voltando na cabeça, então aquela imagem vai se fixando e uma energia muito forte uma energia psíquica, vamos dizer assim, usando a linguagem junguiana, vai sendo construída de uma maneira tão determinada que aquela imagem vai ganhando um corpo mais duradouro, não vai virar uma pessoa real, mas o que é incrível é que, segundo se fala, alguns outros seres espirituais ou até algumas pessoas encarnadas, tal, que possam estar sintonizados e que tenham a capacidade de visualizar aquelas formas, pensamentos, eles podem até manipular aquelas formas, mexer naquelas formas, ajudar até o criador a elaborar ideias novas, quando ele também imagina o seu personagem correndo, andando, praticando esporte ou fazendo alguma atividade laboriosa, ele está imaginando aquilo e aquilo está aparecendo. A gente pode também, segundo diz aqui o livro, com alguma habilidade maior que se desenvolva, pode até manipular essas formas. E aí você já está começando a imaginar aí para onde isso vai levar a gente. Porque, por exemplo, a primeira associação que eu já faço logo aí é com sonhos. Porque quando a pessoa sonha, obviamente, a imagem do sonho também vai aparecer ali, porque é no mental, pode ser que até tenham sonhos que não sejam no mental, mas que quando ele se traduz em algo mental, em uma imagem mental, ela vai aparecer no corpo mental também. Então veja que aí já tem uma associação muito forte da psicologia com as formas de pensamento. E aí a gente tem que entender que esse é um tipo importantíssimo para o que a gente vai falar aqui, esse tipo 2, mais do que o tipo 1 que reproduz apenas a imagem da pessoa projetada. Tem a ver também, porque reparem a associação que eu já vou fazer dando um spoiler aqui, a forma pensamento do tipo 1 tem a ver com o que? Com projeção, com a projeção, o conceito de projeção junguiano. E esse daqui tem a associação com imagens arquetípicas, as imagens que a gente cria com cunho emocional, com cunho, digamos assim, de força. Então, algum elemento forte que está associado ali e também associado aos complexos, obviamente, porque se é alguma coisa do nível pessoal, então vai ter a ver com o complexo, vai ter a ver com o inconsciente pessoal, com as imagens que a gente cria a partir dos arquéticos. Por último, a gente tem o terceiro tipo de forma pensamento, que é a que foi a mais trabalhada nesse livro, e que é o seguinte, as formas com feição inteiramente própria, expressando as suas inerentes qualidades na matéria que atraem ao seu redor. Então, eu até dei o nome aqui de formas expressão. Então, assim, está descrito aqui, tão só as formas pensamento desta classe podem ser, em realidade, representadas por meio de lâminas, como essa aqui que está, pois as das duas primeiras classes não seriam, afinal, mais do que paisagens ou retratos, coisas já existentes da realidade e que variam de acordo com a visualização e a percepção, como eu já disse. Nessa classe de pensamentos, veremos cópias de formas pensamento pertencentes ao plano físico, mas modeladas com matéria astral. No terceiro grupo, que é esse que a gente está lendo, temos, pelo contrário, um vislumbre das formas cuja natureza corresponde aos planos astral e mental. Isto faz com que tais formas sejam verdadeiramente interessantes, apesar mesmo da dificuldade insuperável de reproduzi-las de um modo exato. Então, estas imagens são associadas a imagens arquetípicas, como eu falei, e, assim, a símbolos do inconsciente, aquela formação de símbolos que tanto Jung estudou e tanto disse que tem a ver com coisas que a gente não conhece, que quando a gente olha a símbolos, um símbolo segundo Jung, a gente está olhando para algo que a gente nem domina totalmente, que não é racional, algo que a gente consegue entender plenamente. Então, está associada a formas de pensamento que, muitas vezes, não são tão fáceis de interpretar, porque elas não são de interpretação direta, não são literais e são formas que vocês estão vendo aí, que eu estou mostrando para vocês só terem uma ideia. Eu quero dizer a vocês que eu já fiz uma palestra sobre formas de pensamento que eu quero deixar aqui. Ela tem sido reproduzida muito por outros canais de teosofia, que não é problema nenhum, que realmente é algo que precisa ser divulgado e é um assunto que é muito interessante, é um assunto muito importante para que a gente possa entender melhor essa questão. Então, as formas de pensamento dessa categoria se manifestam quase sempre no plano astral, pois que, em sua maioria, são a expressão dos sentimentos e pensamentos. Então, tem a ver com emoção, tem a ver com pensamento. Agora, eu quero também trazer um trechinho desse livro, só para vocês entenderem como eles estão tão conectados nesse assunto e como vai ser importante para o que a gente vai falar aqui também o conteúdo que está nesse livro O Homem Visível e Invisível, que tem como subtítulo Um Estudo das Variações da Aura dos Diferentes Tipos de Indivíduos. Tudo isso, gente, é estudado, pesquisado por Charles Lidbiter, que é considerado um dos maiores videntes do século XX e que trouxe para a gente um estudo científico aprofundado sobre o que ele via através da sua clarividência. E ele diz uma coisa que é muito interessante, que sempre foi a parte que eu praticamente mais gostei deste livro, porque como ele fala da aura, ele fala das partes da aura que diz respeito aos pensamentos flutuantes da gente, coisas que a gente, emoções, pensamentos, ideias, coisas que variam, quando a gente tem raiva e fica vermelho, quando a gente está numa devoção muito forte e a aura fica azul, mas ele fala também de coisas que ficam mais duradouras na nossa mente, tanto os elementais, as formas etéricas que ficam na nossa aura ou formas astrais, formas etéricas astrais, viu, gente, que é o éter do plano astral e o éter do plano mental que fica em volta da nossa aura fazendo essas colorações diferenciadas. Não que não exista o éter do físico, mas é porque essas que formam essa aura das formas pensamento. Então, ele diz aqui o seguinte, o homem recebe uma impressão do exterior e em resposta desperta em si uma emoção determinada enquanto esta emoção persiste, a vibração que a representa predomina no corpo astral como o demonstram as lâminas. Ao fim de algum tempo, a emoção se desvanece e a cor que a representava se dissipa com o quanto não completamente. O corpo astral contém certa porção de matéria que vibra normalmente segundo a velocidade especial de cada emoção e todo o estalo violento no mesmo aumenta em algo essa quantidade de matéria. Então, pessoal, isso aqui ele está descrevendo as zonas que ele chama de zonas mais duradouras da aura. e que são zonas que dizem respeito a nossa personalidade e dizem respeito aos nossos complexos dentro da visão junguiana. Então, já adiantando aqui essa percepção do que se eu falei dos géons, falei dos esquemas, do behaviorismo, agora é hora de falar da psicologia analítica. Então, tem a ver com os sonhos? Tem, porque quando a gente sonha a gente também tem aqueles sonhos que são estranhos, a gente não sabe explicar o simbolismo. Então, olha como tem tudo a ver com as imagens que eu mostrei para vocês e que eu estou mostrando direto para vocês de formas de pensamento, são formas que mereciam um estudo e um miano praticamente de interpretação, da mesma forma que Jung estudou sonhos bem estranhos, envolviam alquimia, envolviam relações com cabala, com até astrologia e tudo, muitas vezes sonhos que as pessoas não tinham contato com essas culturas esotéricas ou espiritualistas ou tradições religiosas e o que obrigou, inclusive, Jung a estudar todas essas coisas. essas formas pensamento que são com figuras não figurativas, abstratas e que não objetivas e que a gente precisa interpretar, entender o que é, tem uma explicação, muitas vezes, pelo estudo que Charles Lee do Bitterface quando ele via a emoção acontecendo nas pessoas e ele enxergando acontecer também essas imagens na aura dos indivíduos. Então foi um estudo muito profundo, claro que muitas dessas coisas podem ter uma parcela muito forte do inconsciente pessoal, de imagens arquetípicas das pessoas, como as pessoas interpretam o arquétipo, como elas manifestam, como elas manifestam o luminoso no fenomênico, o número no fenômeno, então ela manifesta de alguma maneira na vida dela de uma forma diferente, mas também a gente sabe que existem formas que são arquetípicas, sonhos arquetípicos, tem formas arquetípicas, tem representações arquetípicas que precisam ser interpretadas e até podem ser interpretadas de modo mais comum entre as pessoas. Reparem que eu disse de modo mais comum, não que quem sonha com uma coisa todo mundo que sonhar vai ter a mesma interpretação, certo? Isso que é importante que a gente saiba e deixe bem claro. Então, por isso que Jung diz assim, estude muito os significados dos símbolos, mas depois esqueça eles todos quando for analisar especificamente um sonho, porque às vezes um sonho é uma coisa tão particular e tão pessoal que muitas vezes traz diferenciações de o que um sonha para o que o outro sonha. Quando o outro sonha é igual, às vezes a interpretação pode ser diferente. Então, por aí já a gente vê a conexão muito forte entre as formas de pensamento e os arquétipos e as imagens arquetípicas. Mas também tem muito a ver com o outro conceito de Jung chamado imaginação ativa. Jung falava que nós podemos conceber nossos sonhos, pensar, não só no caso dos sonhos lúcidos, mas também no caso de sonhos que a gente pode pensar, sonhos meio fantasia, sonhos que a gente tem a interferência daquilo que aconteceu recentemente conosco e que às vezes a gente pode até atuar com uma modificação daquilo que aconteceu porque a gente não gostou muito de algo que aconteceu recentemente. Enfim, sonhos desse tipo, mas não só sonhos. Jung fala que a imaginação ativa é como se nós estivéssemos sonhando acordado, como se nós estivéssemos num sonho lúcido, que nós podemos direcionar o sonho, direcionar que caminho a gente quer seguir com o nosso sonho. E quando a gente faz isso, a gente está produzindo uma terapia conosco, porque de alguma forma a gente, quando sente a vontade de alguma coisa acontecer, de alguma imaginação que surge nossa, é algo que vem do nosso búdico, do corpo búdico, vem do nosso inconsciente coletivo, que poderia ser o paralelo que a gente faria com o búdico, e nesse momento é aquele ser, a casa onde o self vive, mora, o búdico. E nesse local, ou não local, que existe do inconsciente coletivo, a gente tem a cura para a gente, a gente tem a terapia, que é a forma de a gente imaginar algo que possa produzir uma energia positiva para a gente. Então, é como se nós estivéssemos produzindo formas de pensamento que fossem terapêuticas para nós, ainda que a gente não perceba. Então, a gente buscar tirar o racional, sair do racional e tentar meditar, e fazer com que o universo conspire, que o universo traga para a gente imagens, visualizações, inspirações. Essas imagens, essas inspirações que surgem, formas, luzes, coisas desse tipo, elas vão ajudar a gente, sim, a recuperar, a melhorar o que está acontecendo dentro de nós. Então, trabalhar com essas formas de pensamento é uma forma bastante avançada de psicologia. É trabalhar, colocar a psicologia das formas de pensamento dentro da nossa terapêutica. É saber a gente fazer visualizações criativas que ajudam a gente a crescer, a melhorar, a superar bloqueios e a vencer obstáculos muito fortes. Então, lembra um pouquinho a caixa de areia, porque na caixa de areia você não cria formas, mas você cria ideias, acontecimentos, é como se a gente produzisse um sonho ali. Então, qualquer coisa que dê liberdade para a gente num momento mais lúdico, deixando o racional de lado, se divertindo, deixando o tempo passar sem perceber esse tempo passar, é fazer com que a gente gere formas de pensamento, porque quando a pessoa está lá na caixinha de areia, é bem possível que um vidente olhe e consiga vislumbrar a imagem real que a pessoa queria criar na caixinha de areia, porque na caixinha de areia a pessoa não consegue criar tudo. Para quem não sabe, a caixinha de areia você tem uma caixa de areia, como o nome está dizendo, e vários bonecos, imagens, figuras, objetos, que a pessoa vai num horário de terapia, vai fazendo esse tipo de técnica, criando histórias, criando roteiros, verdadeiros scripts de sonhos que a gente quer elaborar ali, fantasias, e isso é imaginação ativa, é um exercício de imaginação ativa. Fazer isso somente imaginando é possível, eu mesmo costumo fazer isso, porque eu tenho uma visualização muito concentrada, eu consigo visualizar imagens assim com muita nitidez na minha mente. Então, isso é um exercício muito importante, muito bom para que seja feito, e às vezes, como ele não parte do nada, se você não está assim já pré-vendo, ou pré-imaginando, ou necessitando na nossa vida cotidiana de imaginar determinada coisa, se é algo que a gente faz como lazer, deixando a mente livre para as coisas fluírem, acontecerem, aparecerem na nossa mente, a gente está fazendo um exercício terapêutico fantástico. então, isso é algo de muita utilidade para a gente. E eu queria deixar para o final, já que a gente falou de visualizações, falou de imaginação ativa, de arquétipos e de sonhos, eu queria falar também do teste de Rochard, tem alguma coisa a ver, sim, com as formas de pensamento. Esse é um livro, Teoria e Prática do teste de Rochard, eu ainda pretendo falar um pouco mais sobre isso, porque eu estou estudando ainda com mais calma. Neste livro, a gente não vai poder falar muitos detalhes aqui, porque se a gente ensina como é, ou fala como é que o teste, como ele é feito, como ele é avaliado, as pessoas, o teste já não serve mais para a pessoa, porque a pessoa já vai, aqui eu vou trazer só de relance uma mancha, que é como se utiliza nos testes, a pessoa olha uma mancha e diz o que é que ela vê com aquela mancha, o que é que ela está apresentando para ela, e isso tem muito a ver com as formas de pensamento, por quê? Porque quando a gente, na minha tese, que eu defendo, a gente não tem uma emoção e um pensamento e uma forma pensamento como causa, como efeito, como consequência desse pensamento, dessa emoção. É uma sincronicidade que ocorre entre as energias, e por haver essa sincronicidade, tanto eu posso gerar formas quando eu tenho pensamentos e emoções, como eu posso ter pensamentos e emoções quando aquela forma aparece, quando aquela forma surge na nossa aura por alguém ou por algum ser, por alguma entidade cósmica, por algum anjo, por algum deva. E uma vez que isso acontece, é uma via de mão dupla, então, quando eu observo uma forma, uma mancha dessa, que no teste de Rochard são dez manchas no total, que ficou no final do encontro, depois de todo o trabalho que o Rochard fez, cinco que são em preto e branco e cinco que são coloridas. Então, quando você visualiza essas formas, essas manchas, você está, de certa forma, também colocando uma energia para dentro de você que aquela forma traz para você. Quando a gente olha para uma forma, para uma mancha de Rochard, a gente cria na nossa aura uma imagem dessa mancha. Então, da mesma forma que quando a gente cria, quando a gente pensa, quando a gente olha alguma coisa e traz uma emoção, ou quando a gente visualiza alguma coisa, cria aquela imagem, aquela energia da visualização está associada a uma emoção, está associada a um pensamento e isso vai gerar uma modificação na nossa estrutura psíquica, na nossa psicosfera, no nosso pensamento, nas nossas emoções. Então, de alguma forma, também quando você olha para uma mancha dessa, você reproduz essa imagem na sua aura e aquilo traz um efeito também para a gente. Por isso, a gente é capaz de ver em que sentido ela traz para a gente alguma informação, em que situação ela atua na nossa aura, em que ponto do complexo ela vai mexer para poder a gente conhecer mais, se autoconhecer melhor e isso é um processo também que liga a forma pensamento com um conceito, com um conteúdo da psicologia tradicional já importante. É polêmico porque tem gente que não aceita o teste Rochai ou cada vez tenho mais me convencido que é algo de grande valor, de grande importância, quanto mais eu estudo, mais eu percebo quanto tem associação com a psicologia junguiana, que eu achava até que não antes de começar a estudar e vejo também como tem associação com as formas de pensamento porque, como eu disse, é uma via de mão dupla em que você tem a forma atuando sobre o nosso pensamento, sobre a nossa mente e nossas emoções como os nossos pensamentos e nossas emoções gerando formas, criando imagens na nossa aura e tal. Eu quero só lembrar a vocês que dentro da filosofia tibetana, budista tibetana, tem imagens que eles usam, que não são nem mandalas, que são usadas para eles visualizarem e isso ajudar eles no processo terapêutico. Isso aqui é até de um livro que eu acho muito interessante que é A Prática da Meditação Tibetana. Ainda vou comentar também sobre esse livro para vocês. Então, imagens que estimulam a compaixão e a descoberta e a sabedoria. Na verdade, é de Nick Dudka e Sylvie Luktjohn. Espero que eu tenha pronunciado certo. Então, por aqui a gente percebe que também quando a gente visualiza formas que não seriam exatamente como as formas de pensamento que eu mostrei para vocês aqui nas imagens e que estão no livro de Lidbita, mas são formas também que ajudam a gente de alguma forma no processo terapêutico, no processo de apropriação de algo que é desconhecido, como Jung dizia para nós, que é algo que é superior a nós, que é algo que precisa ser investigado, estudado a fundo porque é algo transcendente e que às vezes a gente não assimila pelo racional, mas assimila pelos outros corpos. Quem disse que a gente aprende no mundo e vive no mundo para fazer experiências apenas no físico, no etérico? Temos o astral, o mental e o mental superior atuante aqui também o tempo inteiro, sem falar nos corpos mais transcendentes que esse aí sim a gente vai levar como experiência tudo isso aqui de memória, na nossa memória astral, mental, etc. Então a gente precisa vivenciar todas essas esferas e vivenciar essas esferas mesmo que a gente não esteja percebendo no racional, é uma tarefa que os símbolos produzem, que os sonhos produzem, que as ficções, que os estados mentais que a gente tem quando a gente lê uma obra e a gente gosta muito que se emociona, quando a gente vê um filme, quando vê uma série, quando ouve uma música, quando vê uma obra de arte acontecendo, uma escultura, uma pintura, algum tipo de obra de arte que eu não tenha lembrado aqui de falar. Então, pessoal, isso tudo é dança, teatro, música, então isso tudo são caminhos de crescimento espiritual que vão gerando formas, pensamento. eu não poderia deixar de falar também que nos livros de forma pensamento o tempo inteiro fala também de formas musicais, que toda música tem uma forma musical, todo desenho, toda pintura, toda obra tem uma forma também, pensamento, que vai também estar associado àquela energia que você está criando. Então, uma obra de arte qualquer que tenha um cunho evolutivo, as obras, por exemplo, feitas por beneficência, feitas para beneficiar alguma comunidade carente ou alguma instituição, são obras que têm uma energia ainda mais interessante, mais evoluída, então tem uma aura bem interessante também porque a pessoa está fazendo com um objetivo nobre, então a aura de devoção vai estar aparecendo ali, a aura de caridade, de solidariedade vai estar ali presente e também, com certeza, a forma, pensamento dessas energias todas também não está associadas ali. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para falar aqui para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, por favor, deixem o like aí de vocês, apertem o sininho para receberem notificações de outros vídeos que a gente for falar no canal sobre esse assunto, e comentem aí de vez em quando quando tiverem alguma coisa para dizer, aliás, comentem de vez em quando não, comentem aí em alguma coisa que vocês acharam, alguma coisa que vocês queiram acrescentar, alguma experiência que vocês tiveram associada a tudo isso que a gente falou, e também alguma sugestão de vida que vocês queiram que a gente coloque aqui em outro momento, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo, e um grande abraço para todos e todas. e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço